Música Vasco e Cruzeiro e Montilho abrem o placar com um golaço, 1 a 0 Raposa Segundo tempo e o Ellington Paulista com esta pintura amplia, 2 a 0 para a equipe mineira De cabeça Rodolfo diminui para o Cruz Maltino, 2 a 1 Mas Anselmo Ramon define Vasco, 1, Cruzeiro, 3 Atlético Mineiro e Náutico e Bernard abre o placar, 1 a 0 Galo Araújo deixa tudo igual Pênalti em cima de Jô Ronaldinho Gaúcho vai para a bola e marca o primeiro gol dele com a camisa do Galo Danilinho faz o terceiro do Galo, 3 a 1 Danilinho de novo é o segundo dele, o quarto do Atlético E Escudeiro fecha a conta, Atlético Mineiro, 5 a 1 para cima do Timbu Portuguesa e São Paulo e Ivan marca o único gol do jogo, 1 a 0 Lusa Corinthians e Palmeiras e Mazinho abre o placar, 1 a 0 Verdão De letra, Romarinho empata Ele de novo, Corinthians 2, Palmeiras 1 Júlio César abre o placar para o Figueirense diante do Bahia Mas Vander deixa tudo igual, final 1 a 1 no Orlando Scarpelli Grêmio e Flamengo no Olímpico e Marcelo Moreno marca um golaço, 1 a 0 Tricolor Gaúcho E de cabeça Werley fecha a conta, 2 a 0 Santos e Coritiba e de cabeça Edu Dracena abre o placar, 1 a 0 Peixe Segundo tempo e Rafinha deixa tudo igual para o Coxa, 1 a 1 Neymar deixa o dele, 2 a 1 Pênalti para o Coxa e Lincoln marca, final Santos 2, Coritiba 2 Botafogo e Ponte Preta e Nicão abre o placar, 1 a 0 Macaca Agora pênalti para o Botafogo e Andrezinho deixa tudo igual, 1 a 1 Mas Ricardinho marca, Botafogo 1, Ponte Preta 2 Atlético Goianiense e Fluminense, Hernandes abre o placar, 1 a 0 Samuel deixa tudo igual para o Tricolor das Laranjeiras De cabeça Gun vira, 2 a 1 Segundo tempo e Anderson faz o terceiro do Flu Já nos acréscimos, pênalti para o Fluminense e Deco define Atlético Goianiense, 1, Fluminense 4 Esporte Internacional e Bruno Aguiar marca contra, 1 a 0 Colorado Leandro Damião, define Esporte Zero, Inter 2